Eu vou até gravando, e aí queridos, Fortnite aí, Squad, uhul! Oi, Sério, conta aquela novidade lá que a gente tem pro pessoal. Galera, a novidade mais recente que a gente tem pra vocês é que tem um grupo de Facebook do Fortnite esperando você lá no Facebook. Então, cola lá, Fortnite, oficial, o melhor grupo do Brasil. Ou você pode clicar no link que tá no topo da descrição do meu vídeo aí. Cara, ó, vou te falar, é lá você vai encontrar o Squad pra jogar, vai poder divulgar seus highlights. Ah, como eu sou bom, aí, matei vários, você vê, posta lá, ganha uns inscritos. Você vai achar uns amiguinhos, fala, não sei o que, joga lá no PS4, não tem nenhum amigo, ninguém gosta de mim. Você vai lá e posta, galera, quem quer jogar Fortnite comigo? Vai aparecer um monte de amiguinhos pra jogar com você. E quem sabe você não arruma até uma namorada. É, isso que é exatamente o que eu ia falar, Fortnite vem crescendo a comunidade feminina, então vai ter vários brotinhos no grupo, se você quiser tentar. Pra você que é menininha aí, tá procurando namoradinho que jogue games com você, aliás, você vai ter um cardápio cheio de meninos que ainda vão poder assistir os vídeos do Patife com você. Olha aí. Exato. Puta que parada. Eu sou o Sabadão, vou fazer o quê? Vou ficar com a minha namoradinha vendo vídeos do Patife. E joga enquanto um joga Fortnite e o outro comenta no grupo e assiste a live do Patife, do Driz e do Stereo que vão jogar no Fortnite. Cara, é na moral, a gente... Eu caí muito longe, eu caí muito longe. É, eu abri o paraquedas lá em cima e depois eu... Sai, 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 sai. Eu fiquei com a arma e ela com a munição, mas a arma já vem com a munição e ela... A arma já vem com a munição, porra. Matei um aqui já. Vai chegar aí assim que possível. Você caiu full pra baixo, Driz? Você tá pra trás de mim ainda. Sim, eu tô vendo quatro caras correndo do meu lado, sim. Não é possível, mano, eu sou um idiota nesse jogo. É sério, eu consegui destruir uma parede atrás da mina e eu não acertei um tiro nela, velho. Calma, Patife, calma, Patife. Se você estivesse vendo os posts lá no Facebook da galera ensinando você a jogar, você ia falar, caramba, eu sou muito bom. É que eu ainda não vi os posts da galera lá, porque eu já faço parte do grupo, mas é que hoje eu não consegui entrar, pessoal. E aí, meu dia foi muito triste, porque eu não consegui entrar no grupo. Tem outra pessoa aqui na minha frente. Eu morri, eu morri, eu morri. Nossa, eu tomei muito no cu, velho. Não, filho, é só você? Olha eu aqui, tem seis pessoas na porra da prisão, velho. Caralho, vem todo mundo da porra do jogo cair no mesmo lugar, é incrível isso. Deitei um, deitei um aqui. Ah, morre, velho. Ah, mano, se eu tomar um tiro, é um tiro dessa doze pra me matar, velho. É um tiro, mano. Eliminado. Eu tô com um de vida, velho, não é minha vida. É um, exatamente um. A prisão tá muito cheia, velho. Sai da prisão, Patife. Os caras tão me procurando aqui, tem quatro caras me procurando. Eu tô com um de vida. Vou esperar eles desistirem, aí vou pra ele. Não morre não, não morre não que vai dar boa. Ah, arrombado, velho. O cara estourou o show embaixo de mim, velho. Matei. Beleza, matei um... O cara entrou no meu quarto e não me viu. Ele entrou no quarto aqui e não me viu. Eu tô escondido do lado da cama. Eles tão se matando aqui. Ué, eu matei um cara por aqui, sério. Ele tá aqui em cima. Ah, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, né. Ele tá ativo ainda, sério, hein? Ele tem duplo. Eu tô ouvindo... Mano, se alguém tiver uma arma vindo pra cá, a gente pode matar muita gente. Eu tô ouvindo muito cara morrer aqui, velho. Tem muito loot. Tá, eu tô indo pra ele, Dries. Vamos lá, sério. Vamos lá, sério. Vamos lá, sério. Vamos buscar o Dries. Mano, tem muita gente. Vamos lá. É pro outro lado, é pro outro lado. Eu tô escondido embaixo da cama aqui. Que cunho de vida. Fica aí, Dries. Não sai daí, não. Aqui, aqui, Pativa. Aqui tem, aqui tem. Aí, eu falei. Não é por aí, Pativa. Eu era por fora. Matei, 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 matei. Boa. Caiu fedendo já ou não? Caiu fedendo. Cara. Tô fugindo. Ah, deixei um... Porra, deixei... Deixa eu me curar. Pera aí, que a mina tinha colete lá. Você pegou o colete, sério? Que tava aí no chão? Peguei, peguei. Ô, Dries, tô indo aí, Dries. Tô indo aí, Dries. Mano, tem muita gente na minha casa aqui, velho. Eu tô com o de vida e sem arma. Mas você matou alguém na picaretagem? Foi o quê? Eu matei. Eu derrubei o primeiro cara, mas roubaram aqui. Eu não ganhei aqui, eu não. Moleque, eu já matei logo e é quatro aqui. Eu matou todo cagado. Nossa, pera que o Dries tá muito longe. Caralho, Dries. Tu tá muito longe, nego. Tô? Tá muito longe. Ui, ó. Me... O pior que tá longe... Ô, Dries, não tem como dibrar os caras, não? Não, não. Fica aí, fica aí. Não dibra, não. Segura. A gente chega aí e finaliza os caras. É bom que eles vão estar se matando, hein, sério. A gente chega lá e finaliza, velho. Mas faz... Mas não tá no choque. Falta quatro... Quatorze... Matei, esconde, filho da puta. Se esconde, filho da puta. Caiu o fedendo, caiu o fedendo, caiu o fedendo. Tem tudo... Mas tem mais, eu tô ouvindo muita gente aqui, velho. Segura, mano. A gente tá chegando, caralho. Eu tenho cura, eu tenho cura agora. Morre não, porra. Caralho, moleque. Se achar uma escopeta dessa na prisão é muito tesão, mano. Meu Deus, velho. Hum, tem na minha casa aqui. Ah, não, 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 não. A gente tá muito perto daquilo. Boa, boa, boa. Queu o fedendo, queu o fedendo? Não. O time dele tá subindo aqui. Aqui é uma parede e corre. Eu tô... Não, eu tô em cima do telhado. Não tem como eles me verem, não. Sério, não vai correndo com tudo assim, não, filho. Tem várias coisas nessa porra. Cobre a casa dele aqui, ó. Fica nas janelas. Ele tá nessa casa aqui, ó. Tô vendo. Tô vendo você em cima, Drizin. Tá aqui na minha casa. Ele tá tentando quebrar uma parede aqui. Poxa, a floresta de 12. Otário, caiu o fedendo. Peguei. Matei todo mundo com de vida. Pô, Drizin, caralho, velho. Jogou, jogou o fino do delfino. O fino do delfino. Nossa, os mogos estavam metendo uma rampa aqui por fora. Olha, Drizin aqui. Olha, o que vocês precisam aí? A gente precisa correr do choque. A gente precisa de ver de cima. Ah, não, ainda tá tranquilo. Dois minutos ainda pra ver. Ó, tem arma aqui em cima, hein, mano. Tem duas assaltes aqui em cima. Ah, tem de assaltes também. Se liga, se liga. Deixa eu chegar aí, Paddy. Onde eu fiquei? Aqui, ó. Vem cá. Ah, tá. Eu fiquei com o estário aqui. Vou confundir. Cadê tudo? Eu fiquei aqui, ó. Entrou em cinco. Fiquei bem aqui, ó. Entrou em cinco, cara, nesse quarto aqui. Ninguém me viu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não dá pra ver. Não dá? Tem que entrar e olhar pra lá, pra ver. É, maneiro. Boa. Mudou bem. Caralho. Tem até um shadow aqui, porque eu vou postar lá no melhor grupo do Facebook, essa super jogada. Boa, Adrizinho. O link tá no topo da descrição do meu vídeo. Ó, nosso amigo Rich acabou de chegar. Olha, Rich. Ele chegou antes de vocês. Ele tá indo embora mesmo. Oh, cara. 300. 300 árvores. 300 árvores. 300 árvores. Tô vendo, tô vendo. É uma dupla. Morreu pro NW. Correu pro negativo. Tem mais um. Tem mais um. São três. Ah, trinca, então. É um full house. O leão do Proerge eliminou o Will. Proerge é o proerge. Ah, eles vão passar por aqui. A gente vai pegar nas costas. Eles já tão lá na frente. Eles já tão lá no 3, 4, 5, sério. Eu sei. Ó, tem um lobinho solitário ali, ó. Jogando. Vai na bota, vai na bota. Amigos. Olha, o choque tá vindo, velho. Agora que eu vi também. Tem que ir. Não pode parar, não. Quem ensinar é o amigo. Olha, ele subiu na rampa na direita ali, ó. Tá perto, hein. E aí? Vai atirar agora ou não? Não, não, não. É pra sair primeiro. É pra sair primeiro. Tá ficando teu ângulo também. Eles tão aqui do meu lado. Calma, segura, segura. Confia. Eles tão ali em cima do morro? Olha, eles subiram a rampa. Subiram a rampa. Putz, sério. Tô muito sem visão, velho. A gente vai subir também? Não a rampa. Tu veio por aqui, ó. A gente pega eles de ladinho. Proerd. É o programa. Tô vendo eles. Tão no galinheiro ali, ó. No meu E. Ó, tão correndo aqui. Tão correndo aqui. Vou acompanhar. Me viram, me viram, me viram, me viram. Tá de colégio, tá de colégio, tá de colégio. Deu um bocão. Deu um bocão. Tá sem colégio. Ó, tem um aqui na minha esquerda. Qual a de mim? Ele tá atrás do seu pé, daqui na minha frente. Eu sei. Ó, ele tá... Ih, caralho. São três, mano. São três. Que ligueira. Tão correndo muito, tão correndo muito. Tão correndo... Ó, tão tudo ali, tão tudo ali. Não viram você, Drizzy. Pelo ângulo que você veio. Tomou um bocão. Matei um aqui. Boa, mataram. Isso que eu ia dizer? Eles mataram. Tomou um bocão. Eu vou fazer... Ó, tem uma doze... Nossa, eu tinha um nas minhas costas, mano. Uma piranha do caralho. Tem um escopetão aqui. Tem um escopetão aqui. Tem um escopetão verde. Mas não tem mais munição, hein, mano. Ó, escopeta verde aqui. Vocês ouviram, né? Boa time, caralho. Tamo como? Jogando o magro. Ah, tem escopeta verde pra todo lado. Agora só de raiva eu vou jogar de granada, mano. Você viu que tinha uma mina aleatória nas costas? Eu peguei. Não vi. Eu matei. Ah, não. A sozinha não. Desculpa, eu matei. Ó, ninguém luteu essa cidade, hein. Puta, corre aí, mano. Lutei essa parada. Ah, não. Tem rampa lá dentro. Quando eu lutei, eu lutei. Fechou longe, hein, mano. Vambora, vambora. Pra bater o pé, velho. Eu não tenho mais bala, viu? Já lutei também. Você precisa do quê, sério? Tem munição de escopeta aqui. Onde eu tô. Bala é de M16. Tá, desculpa, eu peguei. Você tá até na arma, tá sim? Eu tô com quatro em uma e oito na outra. Então pega aqui, pega aqui. Jogando com uma M16 com 25 balas. Aí, agora eu tenho 30. Proerd, é o programa. Proerd... É, escopeta verde? É, escopeta verde. Deixa eu lutei cá. Pô, mas tem várias, né? Não, mas é que eu dropei uma pro sério. Uma arma pro sério eu tava com o slot vazio. Ó, construiu a rampa na tua direita aí, Sony. Cuidado. Ah, sim. Nossa, velho. Cara, tá longe pra cacete, mano. Ih, tá tudo luteado. Corre, Rudolf. Corre, Rudolf. Talvez os caras estejam nesses galpões aqui. Vai, vem pra fora, vem pra fora. Vem pela esquerda, vem pela esquerda. Vários negativinhos. Tem um caminho tranqs. Tranqs. Quer subir nessa montanha aqui? Ah, não, ela tá fora do safe. Tá fora. Quem ensinar é o amigo. Pega aqui no meu pintão. Eita, assim? De graça? Esse outro memes... O link tá aí no topo da descrição. Se você não tá fazendo parte ainda, tá esperando o que, rapaz? É, é, é. Quer jogar Fortnite de graça? Lá no grupo tem Fortnite de graça. Entrou no grupo. Aqui, no meu lado. Mano, foi Rocket Launcher, velho. Foi Rocket Launcher deles. Tá embaixo de mim? Nossa, tem dois squads, dois squads. Não engaje, espera, espera, espera. Ah, o Riff. Puta, o foda é o Riff, hein. Eles não viram a gente, mano. Então te costas pra gente, velho. Eles estão voltando com o squad lá na frente. Quer colar o brinco deles? Já colei. Beleza, eu ia colar de... Pega esse da direita, ele tá muito meado. Ah, o cara me deu uma só, velho. Derrubei um. Puta, o cara tava... Nossa, que isso? Tem cinco, cara? What? Ah, sério, mano? Aqui não, aqui no meu corpo tem um. Aqui no meu corpo tem um. Ah, o Riff vai morrer. Tem dois aqui, tem dois aqui, tem dois aqui, sério. Pega o da esquerda, da esquerda. Derrubei. Riff, 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 riff. Aqui, ou seja. Nas costas. Tem cara no C25. Olha aí, você viu, sério? São cinco, maluco. É, eu vi. Nossa, tem cara de todo lado. Mano, tem muito loot, velho. O Riff tá correndo pra vocês aí. O Riff tá correndo pra vocês e ele vai levantar alguém. Eu fui eliminado já. Ele vai levantar esse aí, sério. Puta, que raiva não ter VoIP, mano. Ó, o cara tá lá no 60. Ah, me matou. Eu vou assistir, mano. Vai, sério. Você e o Riff, mano. Nossa, ali tem a Scar roxinha, velho. Nossa, moleque. Vai, Riff. Brilha, Riff. O Riff vai ganhar, mano. Olha, a gente tá jogando com o Riff, porque o Riff tá lá no grupo do melhor Fortnite do Brasil, então se o Riff por acaso ganhar sozinho essa aí, você já sabe de onde são os melhores jogadores Fortnite do mundo, né? Nossa, o Rocket Launcher passou o trailer. Ah, mano, caralho. A gente engajou muito rápido com esses caras, velho. Nossa, olha. Ah, que merda. Não, Riff, não, Riff, não, Riff. Boa. Isso aí ele aprendeu lá no melhor grupo de Fortnite. Você viu? Não tá caro assim, mano. Essa técnica de correr pro choque aí é boa essa técnica. Hum, melhor grupo de Fortnite do Brasil. Partiu o Riff, fatiou. Puta, ele vai jogar escondidinho até o partido inteiro. Ele vai acompanhar o choque, ó, que cuzão, velho. Ele tá dando a volta, né? Ele precisa passar por ali pra ir pra safe. Ai. Hum, alguém viu. Olha quanto loot. Olha quanto loot, meu Deus. Nossa, nós ia ficar ricos, Fim. Nós ia ganhar essa partida, velho. A gente sobreviver, essa troca. É que, porra, a gente foi cercado por quantos times ali, velho? Não, esses caras estão jogando com cinco, velho. Não, não, eu acho que era. Tinha quatro malucos ali embaixo. Aí, chegou mais quatro atrás. Ah, ele tá vendo o mapa. Ele tá vendo o mapa pra ver pra onde ele tem que ir, você viu? É, ele só aprendeu aonde? No melhor grupo. No melhor grupo de Fortnite. Esse negócio que ele tava fazendo aí agora de tomar choque, ele não aprendeu lá, não. Ele tá tomando choque? Pra mim, ele tá tomando choque, não. Olha lá, foi seis segundos pra sair o gás. Ele tá lá do outro lado? Ah, não, mas é que ele é mais rápido que o choque, né? Ele aguenta. Olha, olha, olha quanto loot, irmão. Olha quanto loot, irmão. Nossa, passar com a machadinha na mão ali, só. Ah, ele largou a Scar. Ah, ele trocou a Scar. Isso ele não aprendeu lá no grupo, não, pessoal. Olha, ele procurando a Scar. É, isso ele aprendeu. O gás, ô mongoloide. Nossa, olha os caras ali na frente dele. Mano, tem o que fazer, velho. Como é que ele vai passar por esse lago? Meu Deus. Vai passar do mesmo jeito que os caras vão passando. Não, não faz isso não, meu querido. Vai pra safe primeiro. Do jeito que você aprendeu lá no grupo. Não, vai. Ah, eu vou banir o riff do grupo. Não, ele aprendeu no grupo que não pode, mano. Os caras são buris. Podiam ir construindo um chão ali no lago. Aí, aí não. Ele tá no outro grupo. Ele tá no grupo concorrente. Olha o Rock te passando. Aí ele tá naquele grupo que chama Disney. Acertou, acertei. Ele até botou um no riff. Foi bonito, pelo menos. Nossa. Ah, mas foi boa, porra. Foi boa, foi boa. Foi bodeira.